Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutu, estou de volta com um vídeo com uma tarde dessa vez galera, estou aqui no Brawl Hala Beleza galera, isso aqui é um novo jogo aí que eu consegui na Steam, está em modo beta né, o jogo está em beta E para você conseguir esse jogo, você tem que ir lá na Steam, colocar Brawl Hala, que é o nome lá em cima, copie aí E lá você pode pedir uma K-Beta, eu gostei bastante desse jogo, por isso que eu pedi uma K-Beta para mim Porque ele se parece muito com Super Smash Brawl, Brawl Então bora lá galera, vou mostrar para vocês um modo aqui E vou tentar fazer uma série desse jogo aqui, mostrando os personagens, o modo online E esse aqui ó, Rankinan, joguei esse aqui Eu joguei só uma vez esse aqui, o Tornalmente, e joguei uma vez online Para ver se eu ia curtir mesmo o jogo Tem esse aqui ó, Coach Party Nem sei o que é isso hein Então, o jogo tem como comprar umas DLC E eu não vou comprar, só vou ficar com esse modo beta mesmo aqui Porque eu já curti, e vou mostrar aí para vocês, beleza? Bola lá, Sing Player Tornalmente Aí aqui tem os personagens, olha que legal galera Primeira vez que eu joguei, eu joguei com esse carinha aqui ó Até que tenho 3 estrelinhas com ele ali ó Mas eu vou jogar com outro, beleza? Aí eu vou tentar fazer um vídeo com todos aqui Para mostrar todos os personagens para vocês, beleza? Então vamos ver quem eu vou escolher Eu vou escolher esse neguinho aqui ó Olha a diferença aqui de dano para esse e para esse Esse aqui tem mais escudo, então Ele é mais resistente Mas eu vou com ele mesmo, vamos lá Isso aqui eu não entendi muito direito, tem aqui ó Ah, tem como escolher os... os machados Aqui tem como escolher a skin Isso aqui, a roupa, legal ó, não sabia disso Tem que ir mexendo né, eu vou escolher uma roupa bem... Que me acha da hora aqui Curti essa aqui Isso aqui é a espadinha que ele usa Então beleza, vamos lá Tornalmente, vou mostrar aí para vocês ó Primeiro grupo ali ó Eu sou eu né Vai batalhar, os 4 vão batalhar Os 4 grupos Aí 2 vão lá para baixo Ah, vocês vão ver Vamos lá Se eu ganhar né Nem sei se eu vou ganhar Primeiro mapinha Oh, só que carinha ali Aí eu pego a espadinha aqui ó E meto porrada Olha só Eita, eu ia diferente do outro carinha Ah, eu joguei espadinha Eu vou chamar isso aqui ó Olha lá Tem uma paradinha ali Vamos pegar outra espada Ah, é a mesma coisa Não é espada aí Tipo um negócio de Wolverine Olha o machadão ali Vou jogar essa mina bem ali ó Vai explodir alguém Olha o machadão Esse machadão é louco ó Posso segurar e bater Tem altos poderes ó Hum, se pega esse daqui Ó Tá Olha só Ai, véi É diferente o carinha, galera Vamos tentar Oh Que Belo dano que eu dei ali Tá louco Ai, ai Sai daí, véi Deixa os caras se matar ali Que nem louco Ó Outra espada Outra espada Ah não, é o machadão O vermelho é o machado E o Ah não Pensei que o vermelho era o machado Mas tem nada a ver não Nossa Tá aqui uma granada Granada De um cara ali Que o bicho Nossa Tá aqui o espinho ali Ó Vou usar esse aqui ó Que chama Uma parada aqui ó Vou mostrar pra vocês Olha lá Pum Ah, não pegou Vamos de novo Chamar Pum Bateu Ó Pego esse espinho Eita Esse cara tem arma Véi Ai Voei Perdi uma vida Galera São três vidas Olha lá em cima Ó Tem duas E os restos Dos outros personagens Tem uma vida Então Tô na frente Vamos tentar Acertar isso aqui Não Errei Ó Um já morreu Então Só falta Mais dois Vem Vem pra mim Vem Ó lá Deixa Uh Pegou na minha mina Hum Acertei o A luzinha Ou a luzinha não A bola de espinho Ó Os dois estão se matando ali Hum Taca o espinho nele Vou tacar o espinho de novo aqui Hum É muito bom esse jogo Quando eu jogava Super Super Mesh Super Mesh Brown É assim Eu acho que é assim o nome Eu viciei naquele jogo Eu jogava muito mesmo Aí lançou um joguinho Parecido Aqui Vamos tentar usar um poder maneiro Aqui Pra vocês Verem Ota Pacha Ó Hum Ganhei Sentinero Olha lá You advance to next round Agora vai ser ó Os dois últimos Avança Aí Os restos dos grupos É a mesma coisa Ó Aí vamos ver quem vai chegar na final Ali né Eu não curti esse muito Esse carinha que eu tô não O primeiro que eu peguei É mais maneiro O bicho Usava uma espadinha Muito show Mas O bom é ficar desviando dos carinha Ó Deixar ele se matar ali ó Ó Vamos tá querendo me pegar aqui Safadão hein Tacar bomba Ai Eu tacar bomba em mim mesmo Véi Ó Chamei o negocinho Ó Bum Pegou em um só A espadinha ó Vamos ver o que ela faz aqui ó Faz isso Faz isso Faz isso E só eu acho Faz muita coisa não Ai Toma Toma O jogo tá em beta então galera Tem muita coisa pra fazer no jogo né Ou não Beta é só pra testar né Arrumar os bugs O jogo tá praticamente pronto Mas os jogos vão Ganhando coisas novas sempre É Alpha Que o jogo não tá completo né Beta eu acho que já tá completo E só tá arrumando os bugs Nossa O cara me deu um Uma parada ali Do mal hein Nossa Que dano ali No cara ali Eu quero acertar isso aqui ó Nossa Se isso pega Véi Tá louco Eu vou tentar acertar só pra vocês verem ó Nossa Nossa Tá louco Esse machado é muito bom Nossa Que machado do mal Muito bom Ó Tem esses dois poder Tem esse aqui Mas eu posso fazer isso também ó Pum Deixa eu tacar meu machado E pegar esse aqui ó Ah meu machado Pensei que ia sumir meu machado Mas Eu quero pegar essa mina De novo aqui ó Nossa Quase morri ali Vem Vem pra mim Vem Ai Não não Taca bomba em mim não Safado ó Vamos pegar o outro poder aqui É Por enquanto tem poucos poderes galera Só tem esses aí Que tão aparecendo né Mas deve ser que Sei lá Eles lance mais poder Depois Ai Caraca Que dano eu levei ali agora Hum Ah Perdi uma vida Ó Tem Eu Mais um cara Com duas vidas E o E o outro ali com Ah não Morreu o outro cara Agora tá um x1 Agora é Duas vidas Contra uma Hum Errei Pegar a espadinha ali Senão eu não sou nada Vem 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 pra mim Vem Vem safadão Vem Isso mesmo Nossa Que show Nossa Vem Vai levar uma coça Nossa Muito bom Ah Avancei de novo galera Eu e o tourinho Esse aí que morreu agora Vai avançar comigo Olha lá Agora é Final Olha lá Sentinel Toros Gnars Ih nem deu pra ler o último Agora o último mapa galera Final hein Vai lá Se matar vocês Sai daqui Mulherzinha Sai daqui Sai daqui Sai daqui Mulherzinha Chatinha Ai Caraca Ai Caraca Tá difícil Tu Explode Toma Sai daqui Mulherzinha Chata Deixa eu Ver Essa Batalha De Vocês Ai Ela Subiu Nossa 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 Viu Poder novo Ali Eita Baixa Mulher Voou Ah Não Tá Aqui Errado Deixa eu Pegar Essa Bomba Aqui Essa Bomba É Boa Ó Boa Muito boa Essa bomba Tá louco Agora Isso aqui Ó Ah Não Não Ai Caraca Eu quase Caí Galera Quase Quase Caí Nossa Que show Ó Se alguém Vim Já era Só isso aqui Ó Nossa Tem uns Poderes Legais Aqui ó Pra baixo Olha Sabia disso não Nossa Sabia disso não Caraca Eu vou usar agora Isso aqui Nossa Que show Nem sabia Que existia Essas coisas Nossa O cara Me deu um porradão Ali Eu vou ir pra cima Véi Ai Quase morro De novo Ó Cai Não Cai Não Sai De mim Toma Ali Toma Pra cima Toma Ali Ó Em todo mundo Ai Que vacilo Pega nela Isso Toma Ali Poder Toma Ali Vou usar Essa paradinha De novo Pegou Em ninguém Que merda Nossa Os caras Estão brigando Ali Que nem Louco Ai Se essa machadada Se pegasse Moleque Doido Toma Poder Na cara Eita Puta Um x1 Um x1 Ah Agora Eu tô com Meu Super Poder Eita Moleque Doido Morreu Vai morrer Agora Oh Pegou Ah Não perdi Nenhuma Vez K.O. 7 E Isso Aí Galera Congratulation You Got Primeiro Pracer Allow Score Brace Score E eu ganhei 3 estrelas Também Tenho 3 estrelas Com esse E com esse Bom galera Esse aqui foi o primeiro Vídeo Pra vocês Team Brown Hala Espero que vocês Tenham gostado Como sempre Se curtiu Deixa aqui Like Favorito Pra ajudar Na divulgação Se é a primeira É vendo meu canal Se inscreva Pra ajudar O Mutrum Então é isso Valeu a todos Pra quem assistiu Até agora E até o próximo Vídeo De Brawl Rola Valeu a todos E Fui Se você Tá vendo Esse vídeo Pela primeira Vez E gostou Não se esqueça De se inscrever Assim você Vai receber Todas as novidades Em sua box Ou no e-mail Galera Também tem Meu Facebook É Facebook.com Barra Mutru Gamer E não se esqueça De me seguir No Twitter Twitter.com Arroba Mutru Valeu pela atenção E Até o próximo Vídeo E Até o próximo Vídeo Vídeo